Ô, cê tá gordo mesmo, hein, Gão? Tá de sacanagem, porra! Levanta a camisa aí! Não, 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 não vai brigar. Não vai brigar, não vai brigar não, vai! Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar. Mostra pro Brasil a realidade, sexy. Mas por quê? Porque eu quero que eu sou, eu tenho tesão em você. Tá bom, mas não pode ser em off? Você tá me forçando um bagulho que eu não quero. Então, já vou voltar. Então tá, cê tá lá.